O capítulo 2 de Josué conta a continuação da missão de Josué, a saber, conduzir o povo hebreu à terra prometida. Para isso, ele designa funções para o povo e, especificamente, para dois espias para investigar a terra. Esse fato lembra o relatório dos 12 espias há 38 anos. Nesse percurso, encontra-se uma personagem atípica, Raabe, uma prostituta que acaba protegendo os espias enviados por Josué. Raabe tinha um estilo de vida não condizente com os costumes judeus, segundo a palavra. Porém, ela contribuiu decisivamente para proteger os espias de Israel. Para proteger os espias, Raabe fez uso da mentira, algo não abonado pelas Sagradas Escrituras. No entanto, ela, em seu processo de conversão, recorreu a esse recurso para beneficiar outros. Deus certamente entendeu a sua intenção. A Escritura afirma, Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Atos 17, 30 Os espias enviados por Josué perceberam a boa intenção de Raabe. Além disso, o próprio profeta, recorrendo à sua experiência de espia, conforme Números 13, deve ter considerado prudente manter em segredo a missão dos dois espias, até receber as notícias que eles trariam. A mensagem deles deve ter encorajado o líder e o povo hebreu a avançar sem demora pelo Jordão e a atacar Jericó. Com a experiência de Raabe, podemos aprender três importantes lições. Um, um grande pecado não é a barreira para o arrependimento. Dois, muitas pessoas que levavam uma vida ímpia antes da conversão podem depois se distinguirem como heróis da fé. E três, a reputação, uma vez estabelecida, pode seguir uma pessoa por muito tempo. Portanto, amigos, tenhamos a Cristo, o autor e consumador da nossa fé, como nosso modelo. E não olhemos para nós, pois, mesmo sendo seres pecaminosos, Ele conta conosco, estando pronto para nos perdoar, para nos receber e para transformar a nossa vida, se nos arrependermos de todo o coração. Que Deus abençoe você e a sua família. Um ótimo dia!